Boa noite galera, tudo bem? E aí, como vocês estão? Muito calor por aí? Bom, hoje eu queria falar com vocês a respeito de um recurso muito interessante do SQL Server, já desde o SQL Server 2005 isso existe, quando o SQL Server começou a criar corpo, começou a virar um banco de dados assim, grande, são databases snapshots, ou como o pessoal ainda traduz, instantâneos de banco de dados, né? Uma tradução péssima, horrível, muito feia, eu gosto de traduzir isso aqui, eu acho que fica melhor traduzir isso aqui para fotografia, snapshot fica melhor traduzido como fotografia, né? E o que é ou para que serve um snapshot, né? Um snapshot de banco de dados é uma cópia do seu banco de dados em um momento do tempo, em um momento específico do tempo, que momento Marcelo? Momento que você criou o seu snapshot, momento que você criou a sua fotografia, né? Então assim, eu criei uma fotografia hoje às 16 horas da tarde, certo? Depois desse período o meu banco de dados continuou transacionando, né? Isso é normal, continuou recebendo inserções, deletes, updates, comandos DML, comandos DDL, uma série de outras coisas, né? Foi sendo modificado, normal. Às 19 horas eu tenho uma posição do meu banco de dados, meu banco de dados online, e às 16 eu tenho a posição exata, se eu fizer, por exemplo, uma consulta no meu snapshot, no meu banco de dados de consulta, que é o meu instantâneo, né? Digamos assim, a minha fotografia das 16 horas, eu vou ver exatamente a posição do banco de dados às 16 horas. Mas como isso é só uma fotografia, a gente já, de bate e pronto, percebe que isso é uma feature read-only, certo? Quando eu faço uma consulta, eu não consigo executar um comando DML dentro de um snapshot, né? Senão perderia o conceito de ser um snapshot, né? Aí simplesmente faz uma duplicação, enfim, o backup restaura do banco de dados e clona ele, enfim. O snapshot tem as suas limitações, tem suas muitas limitações, digamos assim, mas ele é um recurso muito interessante na seguinte situação. A gente tem um desenvolvedor que precisa fazer uma alteração muito grande no banco de dados, no banco de dados de produção. Antes de fazer essa alteração, eu, claro, faço backup. O snapshot não substitui backup, tá, pessoal? O snapshot não é uma solução de recuperabilidade, uma solução de recuperação do banco de dados, tá? Porque qualquer crash acaba com o snapshot junto. A única solução de recuperação do banco de dados é você ter uma política de backup, restore e de testes válida. O snapshot não é um substituto para isso. O snapshot é um acréscimo, é um adicional, é um plus, digamos assim, um complemento para a sua política de backup. Então, assim, ele é muito bom para retornar o banco de dados a um ponto no tempo antes de uma alteração. Um ponto no tempo, por exemplo, antes de algum desenvolvedor ter feito alguma alteração, alguma, alguma, algum update, algum delete, algum, enfim, algum create table, alter table, que ele tenha se arrependido, a gente volta o banco de dados para a posição anterior. A gente pode também fazer offload de relatórios. Como assim, Marcelo? Você pode direcionar teus comandos de leitura para o snapshot, ao invés de ser para o banco de dados. Você não vai ter ganho nenhum de desempenho. Já mostro para vocês por que. Você não vai ter ganho nenhum de desempenho, porque você vai ter uma separação lógica de onde os usuários estão indo. Mas você não vai ter ganho de desempenho, porque o I.O. vai ser feito no mesmo disco, provavelmente no mesmo disco, e vai ser feito também no mesmo arquivo, no mesmo MDF original, se aquele dado não foi modificado. Ok? Muito bem. Então, assim, meu desenvolvedor chegou lá às 3 horas da tarde, falou assim, Marcelo, eu vou começar às 3 e meia uma mudança muito grande. Então, assim, eu vou parar a aplicação e vou começar a mexer no banco de dados, e vou modificar uma série de coisas no banco de dados. Essa mudança vai levar algo em torno de uma hora, tá? E depois dessa uma hora, eu vou subir meu banco de dados, eu vou subir minha aplicação e vou validar. Se acontecer alguma coisa, eu falo para você reverter para o snapshot. Beleza. O que acontece? Eu vou lá um pouquinho antes das 3, tiro meu snapshot, coisa bem rápida. Ele cria lá os arquivinhos, e aí ele começa a fazer, o desenvolvedor começa a fazer as alterações dele. Depois ele sobe e valida, fala, ih, tá tudo certo, tudo beleza, Marcelo. Ele pode, se quiser, deletar o snapshot, porque os arquivos começam a crescer no disco, né? Os arquivos dei snapshot. Já mostro para vocês a estrutura, pessoal. Aí, e se aconteceu alguma coisa no período de validação da aplicação, ele validou a aplicação, mas percebeu algum erro, percebeu algum comportamento não satisfatório, e quer voltar o banco de dados para o estado original, antes da mudança. A mudança não foi bem sucedida. Ora, muito simples. O que ele vai fazer? O que eu vou fazer, na verdade, né? O que o DBA vai fazer, né? Vai reverter o banco de dados para esse snapshot. Simples assim. Aqui na tela de vocês, vocês estão vendo o MSDN, que é o Books Online, depois eu vou colocar no blog toda a referência, né? Para esse cara aqui, mas aqui a Microsoft está exemplificando e explicando mais ou menos o que é um database snapshot. O que eu queria mostrar para vocês aqui, que é particularmente interessante, é isso aqui, ó. Eu tenho o banco de dados e tenho o snapshot. Estão vendo aqui essa imagem meio esmaecida, essa imagem meio apagada aqui no fundo? Então, esse aqui é o snapshot do banco de dados. Quando eu crio o snapshot do banco de dados, primeiro, onde estão os dados desse meu banco de dados? Além do arquivo de log de transações, que tem os dados para serem recuperados? Sim, os dados estão nos arquivos de dados. Ah, no MDF, NDF, nos data files. Muito bem. Então, para cada data file que eu tenho no meu banco de dados, eu preciso ter um arquivo de snapshot. Já começa por aí. Legal. Eu não vou especificar tamanho nem nada desse arquivo de snapshot. Quando eu crio o snapshot, o SQL Server cria esses arquivos para mim. Eu indico para ele onde é que ele quer criar esses arquivos. Pode ser no mesmo disco, podem ser discos diferentes. Legal. Criou os arquivos de snapshot. Aí, quando eu vou fazer a consulta no snapshot, no banco de dados, na fotografia do banco de dados, a posição é sempre aquela do momento que eu fiz o snapshot. Quando eu faço um... Só que o banco de dados original continua inteiro, pronto, para ser modificado, alterado, do jeito que ele sempre foi, sempre transacionou. Aí, o que acontece? Eu modifiquei, por exemplo, uma página dentro do meu banco de dados original. Ih, o snapshot tem o arquivinho dele lá. Só que tem um problema. Eu preciso marcar naquele arquivinho qual é a posição anterior daquela página que eu acabei de modificar. No banco de dados origem. Por que isso, Marcelo? Ia ficar muito custoso para ele simplesmente criar um outro arquivo com o mesmo tamanho do datafile. Fazer uma duplicação do datafile. É uma duplicação de banco de dados. Aí não é o snapshot. Aí não vale a pena. O snapshot, a princípio, não é para ocupar tanto espaço. Então, quando eu crio esse arquivo de snapshot, é como se fosse a estrutura de um datafile, prontinha. Só que ele é só um footprint. Ele é só esqueleto do datafile. Então, ele fica lá criado. Aí, quando os dados são modificados no datafile original, o dado original é copiado para esse arquivo de footprint, para esse arquivo de snapshot. Para que, Marcelo? Quando você fizer a consulta no seu snapshot, ele tem a posição anterior para te trazer o dado. O dado correto da posição anterior. Por isso que é relativamente tranquilo de reverter a base de dados para esse arquivo. Para esses arquivos anteriores. Tem uma série de restrições para isso, pessoal. Não é assim, bate pronto e reverte pronto. Isso é, sim, para bancos de dados muito grandes, isso é muito mais fácil de fazer do que o restore de backup. É muito mais fácil. Mas isso não é uma política de segurança. Não é uma política de recuperabilidade válida e segura. Certo? É simplesmente um complemento. É muito útil, muito legal para corrigir erro de usuário. Ou erro de desenvolvedor. E o usuário, o cara jogou um valor lá em lote e alterou um monte de coisas. Tem um snapshot de antes disso? Consigo reverter para esse snapshot. Ponto importante. Eu não consigo reverter a partir de um snapshot só uma tabela, só um objeto. Eu tenho que reverter o banco todo. Ou tudo, ou 880. Ou reverto tudo ou não reverto nada. Certo? E assim, como vocês já devem ter deduzido, esse arquivo começa pequeno. O arquivo de snapshot começa bem pequenininho para cada datafile. Só que dependendo de acordo com a quantidade de transações, quantidade de modificações que eu tenho nos meus datafiles originais, esses arquivos podem tomar proporções absurdas. Eles podem crescer muito. Isso já vi também acontecendo. Aqui nessa imagem, vocês podem ver aqui um banco de dados relativamente com poucas modificações. Aqui com muito mais modificações. Aí o que acontece? As páginas anteriores, estão vendo essa vermelhinha aqui, são páginas alteradas, páginas atualizadas. A página atualizada aqui, a página original é antes copiada para cá, para o arquivo de snapshot. Aí quando eu faço uma leitura no meu snapshot, ele faz a leitura aqui e do que não foi modificado aqui também, nesse datafile. Então, já falei demais, vou tirar isso aqui da tela, vamos para a nossa demonstração que é o que interessa aqui para a gente. Legal. Eu tenho aqui uma máquina virtual, estou usando aqui 2014, tá pessoal? Um SQL Server 2014 aqui, sem grandes novidades. Eu estou criando aqui um banco de dados, se chama SnapTest, tá ok? E assim, no file group primário, eu estou criando, tem um monte de pré-requisitos, um monte de boas práticas para criar um banco de dados, mas assim, não é o caso desse vídeo, tá? Então assim, eu estou criando três arquivos, três datafiles dentro desse meu file grupo primário e estou criando o meu arquivo de log, meu log de transações aqui, num caminho, depois se vocês quiserem, modifiquem para o caminho que for de vocês aí, nas máquinas de vocês, tá? Eu tenho esse caminho aqui já instalado na minha máquina virtual, tá? Então vamos lá. Vamos criar o banco de dados. Banco de dados criado com sucesso. Legal? Legal, tá aqui, ó. Tá aqui. SnapTest. E os datafiles? Aqui, ó. Então aqui, legal. Eu vou criar os arquivos de snapshot aqui, nessa pastinha chamada sshots, tá bom? Legal. Só que antes de fazer isso, olha só, quando eu tenho, quando eu simplesmente crio uma base de dados, padrão, nnf, next, next, finish, quando eu crio uma base de dados, quantos datafiles ele cria? Sim, um só. Ele vai criar um datafile só. E aí, criar um snapshot, um snapshot para isso é fácil, né? Digitando o comando direto. Agora, e quando eu tenho, sei lá, 10, 15, 20 datafiles, eu já peguei um banco de dados relativamente grande, que em tempos remotos, o pessoal achou que era por boa prática separar tudo em vários datafiles, tinha algo em torno, fácil, fácil de 150 datafiles, aquele banco de dados, né? Como é que você vai criar um snapshot disso? Você cria, você consegue criar, mas você não vai ficar digitando arquivo por arquivo na mão, não faz sentido, né? Eu criei um script, eu vou disponibilizar, vai ficar disponibilizado, esse script todo aqui vai ficar disponibilizado para vocês no blog, tá? Mas assim, tem um script aqui, esse select vai gerar a partir de uma view de sistema, da masterfiles, vai gerar a partir do banco de dados que você quer, nome da base aqui. Então assim, qual que é a sintaxe, Marcelo, desse comando? A sintaxe desse comando é essa, ó, create database, porque no fim das contas é um banco de dados que você está criando, você está criando o esqueleto de um banco de dados, digamos assim. Então cria banco de dados, nome x, on, e aí vamos lá, como é que começa? Para cada arquivo eu tenho esse abre e fecha parênteses aqui, aí eu tenho o nome lógico do arquivo, todo arquivo de um banco de dados tem um nome lógico, e aí o nome físico do arquivo de snapshot agora. Agora vai ser o nome físico do arquivo de snapshot. Legal pessoal, então assim, e para quantos arquivos tiverem, nota que eu tenho uma vírgula aqui e abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses e depois essa vírgula, legal. E no final, depois que eu acabei de colocar a listagem de todos os datafiles, eu vou colocar aqui, é, essa palavrinha chave aqui, snapshot of, e aí qual que é o banco de dados de origem, certo? Isso é um snapshot de um banco de dados de origem, legal. Aí eu tenho um, eu fiz um script aqui que faz o select na master files, ele puxa para gente o, esse abre parênteses, né, nome, pega o nome lógico, e aí joga o, joga o, cria um arquivo de snapshot aqui, a partir de um, usando o mesmo nome lógico, aqui, aqui nessa ponta também. É, fiquem absolutamente à vontade para trocar isso aqui, para colocar no caminho que for, que for útil para vocês, né. Isso aqui vale para minha máquina virtual, façam, troquem o caminho aqui da maneira que vocês preferirem e quiserem. E outra, eu estou colocando .ss aqui porque é uma convenção que eu achei, eu achei válida e que eu já vi muita gente fazendo, mas a extensão do arquivo de snapshot pouco importa, tá? Então aqui, se eu gerar, se eu executar esse select, ele vai trazer para mim essas três linhas aqui, que são os três data files, três data files que eu tenho nesse banco de dados aqui, no snap test. Legal? Olha só, snap test name igual a, o nome lógico, e aí file name, abre parênteses, o caminho todo no sistema operacional, aí o nome do, o nome do arquivo de snapshot em si, fechou parênteses, desculpa, fechou aspas, fechou parênteses, vírgula, né. Aí o último, você simplesmente copia isso aqui e coloca dentro, coloca dentro do comando, né, aí monta o comando, o create database e o as snapshot of snap test. Não esquece de tirar a vírgula do último aqui, né. Não esquece de tirar essa vírgula aqui, não tem vírgula aqui no último, tá. Legal? Então vamos criar esse snapshot. snapshot, tô criando o snap test, só que agora são 10 horas, então vou colocar um snap 22, 22, 0, 0 aqui. Beleza, snapshot criado. Onde que esse cara fica aqui no Management Studio, Marcelo? Olha só, database snapshots aqui, ó. Olha ele aqui, ó, do lado, embaixo do system databases. Tá aqui, ó, bonitão. Certinho, certo? Só que esse meu banco de dados não tinha nada, né, não tinha absolutamente nada, né. Então, tá, e outra coisa. É, olha eles aqui, os arquivos estão aqui, ó, os .ss, mesma coisa, né. Legal, eu vou eliminar esse snapshot. Eu coloco umas mensagens bestas aqui pra gente, pra gente prestar atenção, entendeu? Legal, não tenho mais snapshot, certo? Não tenho mais snapshot. Vamos criar uma tabela. Balloon dados. Usa o snap test, que é o nosso banco de dados origin mesmo. É, é uma tabela bem besta, tá? Tem um ID, tem uma mensagem. É, e vou mandar inserir dados, inserir, sei lá, mil linhas nesse cara. Go mil vezes faz, é, faz com que o comando anterior, seja, a batch anterior, seja executada mil vezes, né. Desde o SQL 2008, isso aqui tá valendo. Legal. Select asterisco from. Bacana, são mil linhas que eu tenho aqui, né. Então, a minha primeira iteração, eu tenho mil linhas. Nice. Vamos lá criar o nosso snapshot, então? Criamos o snapshot. Legal. Legal, o snapshot tá criado. Tem até tabela, tá tudo lá. É o banco de dados todo. Banco de dados inteiro tá lá. Legal. Nesses arquivos aqui. Quer dizer, o que eu tenho nesses arquivos aqui? Nada, absolutamente. Tem apontamentos pro outro arquivo. Porque eu não modifiquei absolutamente nada no meu banco de dados original. Então, logo, tá tudo igual. Legal. Olha só. Tô fazendo um select aqui. No snap test que é o banco de dados correto, certo? E se eu chegar aqui e fizer isso, ó. Snap test. Snap test. Absolutamente a mesma coisa, certo? Notem que ele, esse cara, ainda não fez consulta nesses arquivos que eu criei. O que que aconteceu? Esses dados não foram modificados ainda no banco de dados original. No snap test. Quando eu faço um select no snap... No snap 2200, que é 22 horas, quando eu faço um select nesse cara, eu tô, na verdade, fazendo um select no banco de dados original. Então, Marcelo, quer dizer que nesse caso você não vai ter ganho de desempenho. Não. Porque você tá acessando o mesmo disco. É o mesmo data file que você tá acessando. Você tá acessando exatamente o mesmo data file original. Certo? Você tá tendo uma separação lógica. Aí passou-se o tempo, foram feitas algumas alterações, né? Eu vou voltar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui pro meu snap test. Vou fazer o select. Legal? Mesma coisa, né? Bacana. Vou fazer um loop de inserção aqui de mais umas 10 mil linhas, vai, mais ou menos. No snap test, né? Vamos lá. Legal. 11 mil linhas. Lembra? Eu coloquei? Tinha mil linhas, coloquei mais 10 mil, 11 mil linhas. Essa é a segunda iteração. Na segunda iteração, então, eu tenho... 11 mil linhas. Legal? Nice. Agora, e se eu for no meu snap test? No snapshot em si, no snapshot em si, no instantâneo, ou na foto desse cara. Porque agora, eu fiz uma modificação às 10 e 8 da noite. Certo? Troca de contexto, ó. Troca de contexto. Eu tenho mil linhas. Mil linhas, certo? Então, é a posição das 10 horas da noite. Ok? O que aconteceu com os meus arquivos? Eles continuam do mesmo tamanho. Ok? Porque as modificações aqui são muito pequenas para refletirem em alguma coisa, né? Vamos agora... Na minha tabela, agora eu vou fazer uma besteira. Tá? Vou voltar no meu banco de dados. Vou voltar no meu banco de dados original, que é o snap test. Legal? Balloon dados. Beleza, 11 mil. 11 mil, né? Eu tinha... Quando eu fiz o snapshot, eu tinha quantas? Eu tinha mil, né? Legal. Mil no snapshot. Legal. Vou truncar a tabela, tá? Isso quer dizer que eu vou limpar ela. Então, no meu banco de dados original, eu limpei a tabela. Se eu buscar os dados lá, tá limpa a tabela, certo? Meu desenvolvedor foi lá, limpou a tabela. Sei lá, tabela de pedidos foi limpa. Legal. Antes dele fazer a modificação que ele precisava fazer. Ok? Vamos dar uma olhada no nosso snapshot? Antes dele fazer... Tentem imaginar uma linha do tempo, né? As 22 horas, eu inseri mil linhas. Aí, as 22 e 1, sei lá, eu criei a fotografia do banco de dados. Aí, as 22 e poucas, eu inseri mais linhas, mais 10 mil linhas. Aí, agora, as 22 e 10, eu fui lá e limpei a tabela. Então, vamos chamar o snapshot. Ó, os dados estão aí ainda. Os dados, na realidade, saíram dos data... Vão sair dos data files, né? Vai ter um processo todo pra fazer isso. Mas, enfim. E eles estão aqui. Nesses arquivinhos aqui. Então, é interessante. Eu consigo ver a posição exata do banco de dados em determinado momento do tempo, né? De novo, tá? Vale pro banco de dados todo. Vamos ver como é que a gente recupera isso. Como é que a gente volta isso, né? Na realidade. Como é que a gente reverte o nosso banco de dados original. Notem que eu tenho a fotografia às 10 horas. Então, eu só consigo voltar pra esse momento do tempo. Se eu não tenho a fotografia mais pra frente, aquelas 10 mil linhas que eu inseri, se eram importantes, azar o seu, restaure o backup. Tá? Se você tiver, né? Espero que tenha. Então, vamos reverter. Como é que a gente restaura, reverte ou restaura um banco de dados, né? Restore. Parece piada, né? Mas é. Restore database. Restauro o banco de dados, então, é snap test. Da onde que você vai restaurar? Lembra que o restore database, ele tem o from, né? From disk, from tape, from blá blá blá, flama etc. From database snapshot. E qual que é o bendito snapshot? É esse cara aqui, ó. Revertido. A questão, ponto importante, né? Eu tava na master, né? Se você tiver alguma sessão no seu banco de dados original, ele não vai conseguir fazer isso, né? Ele precisa de acesso exclusivo no banco pra fazer isso. Óbvio, né? Então, vamos lá pro nosso banco de dados original, então. Mil linhas. Voltei pro ponto do snapshot. Legal? Legal, né? E eu removo o snapshot da mesma maneira que eu removo um banco de dados, o Drop Database. Ok? Removi ele aqui. Beleza, galera? Era isso que eu queria mostrar isso pra vocês. É bem simplesinho, bem tranquilo. Tomem as suas considerações. Quando alguém falar que vai começar uma mudança relativamente grande, você acha que tem disco pra acomodar um snapshot? Use também, além do backup. Use o backup também, tá? Mas o snapshot, às vezes, pra restaurar a partir de um erro de usuário, a partir de um erro de desenvolvedor, ou até um erro de DBA. Lembra dos updates sem where? Então, é muito mais rápido. Problemas, né? Pontos de atenção. Você só vai conseguir restaurar o banco todo. Você não vai restaurar a tabela. Você só vai restaurar o banco todo, tá? E é na posição que existia o snapshot. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar esse script aqui separado e lá no blog. E fiquem à vontade pra postar qualquer pergunta, dúvida, enfim. O que vocês quiserem, precisarem aí. Estamos sempre à disposição. E feliz SQL serve pra todo mundo. Abraço e boa noite. Abraço e boa noite.